Olá, tô gravando na Gambearra porque as minhas comprinhas da Temo chegaram agora há pouco e eu já queria ver tudo, então se eu abrisse eu não ia conseguir gravar esse vídeo direito. Ignorem a bagunça do entorno, porque o importante é isso aqui, essa sacola, o que tem dentro dessa sacola, o que eu comprei na Temo mais uma vez. Inclusive, esse microfone eu comprei na Temo. O que vocês estão achando do áudio? Já tem vídeo das minhas primeiras comprinhas na Temo, no aplicativo Temo. E caso você queira comprar com desconto, esse aqui é o meu cupom. E caso você queira baixar o aplicativo, vou deixar o link na caixinha de informações, ok? Gente, eu tô amando o Temo, pelo amor de Deus, meu dia tá indo embora na Temo. Fiz as minhas comprinhas no dia 17 de novembro, hoje dia 29, recebi minhas comprinhas. Eu não peguei tesoura, vou tentar abrir aqui na unha, pronto. Consegui, o que será que tem aqui? Poxa, vai deixando o like nesse vídeo aí pra mim, tá bem? Primeiro produto. Capinha. Eu tava muito ansiosa pra receber essa capinha. De Natal, hoje é dia 29, vou tentar postar esse vídeo no mesmo dia em que eu gravo. Espero que eu consiga. Nossa, eu já fiquei bem embalada, né menina? Caraca. Olha isso, é transparente, é de silicone plástico, sei lá, mas parece ser um silicone plástico de qualidade. Não vem com aquele cheiro forte de plástico, né? Depois eu vou gravar um take do meu celular com a capinha. Ai, que fofinha. É muito fofa. Essa capinha custou 1 euro e... Ah, uma curiosidade sobre Portugal. Tem muita coisa de rena. Muita coisa de rena. Eu fiquei chocada. De papai não até que tem bastante acessórios. Porém, de rena... Meu Deus do céu, rena domina aquele Natal. Essa comprinha aqui vai me ajudar muito nesse inverno. Cinco pares de meia. Aquela meia que esquenta o teu pé, que é uma beleza. Eu acho super importante comprar agora para o inverno. Meias. Meias, meias, meias e meias. Essa aqui é uma meia super quentinha. Deixa eu te mostrar. Olha isso aqui. Não é de pelinho, mas é aquele tecido que esquenta bastante. São cinco pares de meia. Calma que eu vou mostrar cada par por par. Enfim, me embolei. Vieram... As meias vieram nessa sacola. O que eu amo. Eu amo essas sacolas para guardar coisitas. Cinco pares de meia. R$3,98. Aí tem uma beijinha. E aí, gente, olha. Qual é da minha cor? Legal, né? Eu só não gosto muito quando a costura é assim na ponta. Mas fazer o quê? Outra meia bege. Essa um pouco mais clarinha. Quase branca. Marrom. Que é que eles chamam de castanho. Castanho claro, castanho escuro. E pretinha. Todas são com esse tecido. É super importante para o inverno de Portugal. Você está com... Não só no inverno de Portugal. Enfim, de qualquer país. Mas principalmente de países mais frios. É estar com as extremidades quentinhas, né? São as mãos, os pés, a cabeça. Inclusive, eu quero comprar uma boina. Deixa próximo ver, né, gente? Porque eu ganho real, não ganho ouro, não. Então, me ajuda aí. Compartilha esse vídeo com geral. Assiste as propagandas. Para me ajudar. Nas comprinhas anteriores, eu comprei meia de Papai Noel. Então, caso você queira saber como são as meias, eu já vou adiantando que as meias são lindíssimas. Agora, deixa eu guardar aqui as meias. Ah, deixa eu te falar. A minha iluminação que eu estou utilizando também é da Temmo. Vai lá no meu primeiro vídeo de comprinhas da Temmo que você vai conferir a minha ring light. Gente, ela saiu de graça. Saiu de graça. Só isso que eu te digo. E fica de olho nas promoções da Temmo. Porque eles estão sempre soltando promoções. Próximo! Tcharam! Lacinho de cabelo. Para quem não sabe, eu estou bem na vibe vermelho. Eu acho que é uma cor que, sabe, fica bem em mim. Dá um contraste bem legal, bonito, maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Tcharam! De veludo. Que coisa mais linda. Fazer um penteado negócio. Vou botar aqui atrás, ó. Estou de olho nas minhas redes sociais. E eu vou gravar um vídeo. Vou tirar uma fotinho utilizando o meu laço. Muito lindo. Eu já quero o outro. Amei. A presilha custou 97 cêntimos. É legal porque eu já venho com esse Paranauê. Este suporte que prende no cabelo. Deixa eu botar aqui atrás. Só para você ter uma noçãozinha. Deixa eu virar. Espera aí. Botei assim bem, bem... Uma coisa... Uma ao menos, sabe? Pronto. Arrumei, né? Para parecer uma coisa bonita aí no vídeo. Gostou? O que tu achou? Como eu sou muito branquinha e o meu cabelo é bem escuro, então eu tenho um alto contraste. E o vermelho fica bem bacana em mim, né? Rosa, pink, choque também é uma cor que fica legal. Acho que vou utilizar no Natal. É, né? É um bom assim. Um bom acessório para ser utilizado no Natal. Ah, você sabia que aqui em Portugal eles chamam Papai Noel de Pai Natal? É, pois é. Agora eu vou te mostrar itens de maquiagem, então já vai deixando o like nesse vídeo. Me siga para mais dicas e compartilha esse vídeo com o geral para eles saberem, né? Um pouquinho do que tem na TEMO. Vamos lá. Pedrinhas, várias pedrinhas para fazer maquiagem. Eu quero fazer tutorial de maquiagem para Natal e Ano Novo. Se é a tua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Erika Le Cruz. Aqui no canal você encontra vídeos de, assim, comprinhas, vídeos de lojas, mostrando as lojas aqui em Portugal, promoções, dicas de beleza, skincare, maquiagem. Então também faço tutorial de maquiagem aqui no meu canal. De vez em quando, quando tem essas datas, assim, mais especiais, ou eu gravo vídeo longo, ou eu gravo vídeo mais curtinho, shorts. Então vai ficar muito legal. Tem quantas pedrinhas? Não sei, não faço a menina metade. Só sei que tem de vários tamanhos aqui, ó. Ordem crescente. Grandona. Se eu vou conseguir botar essa piquititica, eu não sei porque eu sou uma pessoa um pouquinho atrapalhada, mas espero que eu consiga. Ai, Deus. Isso aqui tu vai babar. Veio muito bem embalado. Olha isso. Com plástico, bolha. Eu te falei quanto custou as pedrinhas? Não, né? Peraí. Bom, conjunto de pedrinhas custou... Cadê? 97 cêntimos. Quase um euro. Coisa de maquiagem, eu trouxe pouco pra Portugal. Então, agora eu estava precisando de uma paleta. É um pouquinho mais colorida. Eu trouxe uma paleta mais básica. Então eu precisava de uma paleta um pouquinho mais colorida para fazer os tutoriais de maquiagem, né? Os tutoriais mais especiais. E comprei na Temo essa... Ops! Ops! Olha esse fio! Olha isso. Ela vem muito bem embalada. Olha essa preciosidade. Vem com plásticozinho. Super bem protegida. E eu vou tirar... Aqui, tentar tirar. Pra gente ver. É que diz, não sei se dá pra ver, que eles não testam em animais. Achei bacana. E agora? Oh! Eita, o plástico caiu. Peraí. Calma. Peraí que eu já volto. Não sei onde o plástico caiu. Mas ok. Voltei. Oh! Olha isso! Um negócio holográfico com essas cores. Não precisava muito de sombra verde. E de umas cores que eu pudesse fazer um degradê. Tem sombras... Deixa eu ver se tá... Pega corretinho. Aí tem sombra cintilante. Tem sombra opaca. Dá pra fazer um degradê, umas maquiagens. Umas coisas bem legais, não é mesmo? Aí tem azul, verde, rosinha, roxinho. E esses tons aqui que são mais terrosos e brilhosos. Cheirinho de maquiagem, mas não é um cheiro muito forte. E eu fiquei impressionada com a beleza. Olha isso! Tem uma... Uma tranca não. Como é que é? Um negócio de segurança. De imã. Ó. Não abre com facilidade. Isso é maravilhoso. Já vou te falar quanto ela custou. Dê. Peraí. Tô com meu caderno aqui. De cabeça pra baixo. Meu Deus do céu. Vamos lá. A paleta de maquiagem custou 6 euros e 34 centímetros. Tu tem noção disso? E vem várias cores. Muito linda. Se você quiser, eu posso fazer uma resenha dessa paleta de maquiagem da Temo. Pronto. Eu vou fazer resenha. É. Um vídeo de resenha junto com maquiagem para o Natal. Ó. Perfeito, né? Um combo ali, ó. Que vai dar mara. Pô. Maquiagem de Natal com resenha da paleta da Temo. Pop feel. Nunca ouvi falar nessa marca. Mas já amei. Inclusive, comprei até pincéis na Temo também. Tá lá no primeiro vídeo de cumprinhas da Temo. Ela veio com plástico transparente de proteção. Caiu por aqui depois, eu acho. Agora me conta. Você já comprou na Temo? Tem vontade de comprar? Usa o meu cupom para você ter desconto na sua primeira compra. E se você quiser saber um pouco mais sobre Temo, vasculhar, bisbilhotar. Baixa o aplicativo. Vou deixar o link na caixinha de informações. E me conta aí. Qual produto que eu comprei que você mais gostou? Qual produto eu mais gostei? Não sei. Porque eu comprei o que eu precisava, o que eu queria, o que eu amava. E, meu Deus. Eu preciso ficar rica para comprar o meu carrinho da Temo. Porque tem muita coisa legal. Ó. Em breve eu quero comprar uma outra palheta de maquiagem, boina e, enfim, mais outras coisitas aí que, em breve, vocês irão descobrir. Não fique apenas nesse vídeo. Tem mais vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso. Muitos beijinhos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.